E vamos lá falar do Brave, né? Então, o Brave Browser é um browser para a internet, assim como o Chrome. Ele é hoje baseado no Chrome, tá? Não é que ele é baseado no Chrome. Então, o próprio Chrome, ele usa uma coisa open source chamada Chromium. Então, a base, a infraestrutura dele é de código aberto. Então, o Brave incorporou o Chromium. Só que é um browser que ele é mais rápido. Ele elimina as propagandas, inclusive, de vídeo do YouTube. Ah, fica a dica, né? Fica a dica. Quem assiste muito vídeo do YouTube e assiste pelo Chrome, se você assistir pelo Brave, ele bloqueia as propagandas. Por quê? Porque o browser, quem desenvolveu esse browser, foi o cara que fez o Mozilla, né? Ele que fundou o Brave. A ideia é que hoje a gente paga por... Desculpa, a gente não paga nada. A gente só recebe propaganda, né? O cara que fez a propaganda paga e só o Google recebe. Ou o Facebook, certo? Porque o cara só exibe, o Google te empurra as propagandas em todos os canais deles. Facebook também. Aquilo só te importuna. E você mesmo não ganha nada com aquilo, por ser impactado. E quem fundou o dinheiro são os caras. O Brave, ele tenta mudar essa lógica. Ele tenta fazer com que você, se você for impactado, interagir com essa mídia, com essa propaganda, você seja recompensado. E você é recompensado numa moeda, numa criptomoeda chamada BAT, né? É o BAT. E ela é a moeda do Brave, então você recebe isso pelo browser. Ela deposita essas moedas numa wallet, mensalmente, ou quinzenalmente. Eu não lembro direito qual que é o fluxo. Então, olha só. Você é recompensado para ver propaganda. É muito mais rápido. Ele elimina todos os outros tipos de propaganda que aparecem nos canais. E tem um monte de controles, inclusive falando se o site tem potencial vírus, essas coisas. E um monte de ferramentas integradas. E agora, integraram as ferramentas de domínios descentralizados, né? Então, para mostrar como isso funciona... Deixa eu compartilhar aqui. Então, o Unstoppable, né? Finalmente fez esse jogo com o Brave. Brave habilitaram domínios descentralizados aqui diretamente. Então, o segredo todo que você tem que digitar... Por exemplo, ela quer entrar no site... Vamos lá. Domínio descentralizado do Adios. Adios.crypto, tá? Se você pegar o Brave e digitar direto Adios.crypto, você não precisa saber nada daquela coisa... O que está acontecendo por baixo. A mágica simplesmente acontece e o site é aberto na sua tela. Eu estava com o site, que antes era o blog, tá? Quem assistiu a live do Urich, onde eu lancei o blog dele... Decentralizado, que foi o primeiro blog descentralizado e incensurável, né? Eu passei isso para o pessoal do Unstoppable Domains. Mostrei para eles. E os caras... Eles têm rios de dinheiro, né? Eles estão super bem fundeados. E aí, eles desenvolveram um blog interno no Unstoppable Domains também, tá? O blog deles é muito mais bonito que o meu blog, tá? O meu blog é baseado em blockchain. blockchain, tá? Ele registra todos os artigos, sei lá... Aqui eu vou falar do HELL. O HELL foi um protocolo que eu escrevi para voto secreto em blockchain público, que até saiu no Fantástico no ano passado durante as eleições. Onde a gente rodou uma eleição em paralelo com o governo brasileiro durante as eleições municipais, né? Então, é que eu explico como que funciona o HELL, como instalar uma coisa bem técnica, né? Mas esse blog, ele tá de uma maneira na internet que não existe maneira de tirar ele do ar. Por quê? Um, o domínio é descentralizado. É um domínio baseado em blockchain. Não é igual o domínio que você compra para o seu site que você tem que renovar todo ano. Se você tem que renovar, ele não é seu, né? Você tá pagando aluguel. Eles congelam o teu domínio. Então, você tem que renovar, você tem que pagar, ele não é seu. Ele não tá num ambiente... O sistema de DNS no mundo, de nomes de domínio, ele tem uma descentralização centralizada. Se você atacar as raízes dele, você consegue tirar todo o sistema do ar. Só que é difícil, porque ele tá bem distribuído. Então, digamos que ele é distribuído. Ele não é totalmente descentralizado, mas ele é bem distribuído para evitar um ataque maciço. E mesmo assim, mesmo no ano passado, teve ataque de novo e derrubaram metade da costa leste. Ou a costa leste inteira dos Estados Unidos ficou sem internet, porque os caras fizeram um ataque ao sistema de DNS. Ele é distribuído, mas a maior parte está concentrada no Zewa, na América do Norte. E aí, isso, cara, tiraram do ar. Então, só o fato de você ter um domínio que é seu de verdade, e se eu quiser vender meu domínio? Cara, eu posso leiloar, eu posso vender para que eu quiser e o dono do domínio passa a ser outra pessoa. É um domínio em blockchain, tá? Aí eu troquei ontem até para demonstrar, com essa história dos NFTs, tudo. Eu fiz uma brincadeira aqui, subi uma galeria, o One Stop Mobile Domains, num clique, ele deixa você criar uma galeria de arte com seus NFTs, que estão dentro da sua identidade, dentro da sua wallet, né? E aí eu criei, peguei a segunda foto que eu tenho com a Miriam e fiz um NFT dela, né? Então esse, opa, o OpenSea deu algum problema aqui lá nos caras, Bad Gateway... Voltou, deu algum perhaps lá. E aí, fui lá na OpenSea, criei o meu NFT e deixei meu NFT disponível, né? Ele não está disponível assim, ele está na minha wallet. Esse NFT é meu. O legal é que eu tenho outros NFTs, né? Se você se olhar o meu profile aqui... Deixa eu ver... Não, eu não queria entrar no help. Eu queria entrar no... Eu queria ver as minhas coleções que eu tenho aqui. Eu vou ter que abrir minha wallet depois para poder puxar. Mas dá para ver os meus domínios listados. É que para abrir a wallet agora vai demorar porque não é só abrir o Metamask. Eu uso o Cold Wallet. Eu uso uma Ledger Nano S como Cold Wallet. Pode ser a Trezor, não tenho nada contra a Trezor, tá? É só uma questão de preferência pessoal mesmo. As duas são muito boas. As duas são ótimas para guardar suas criptomoedas fora da internet, de maneira offline. Mas eu uso a Nano e eu preciso plugar. E aí precisa plugar o USB, pôr senha e tal. Vai tomar tempo aqui. Não preciso mostrar isso agora. Mas basicamente eu tenho os domínios que estão guardados na minha wallet. O edios.crypto está guardado na minha wallet. E eu aponto ele e falo para onde que ele vai apontar. Agora eu apontei ele para uma galeria de NFT com um NFT, uma foto que eu tenho de lembrança de 2012, né? Com a Miriam de quando a gente namorava ainda. Então, assim, vale a pena ficar de olho no browser. Quem não baixou, baixe. Super aconselho. Ele tem uma wallet embutida. Esqueci de falar. O Brave, ele tem uma wallet embutida nele. Que se conecta com a sua wallet externa. Então, ao invés de ficar utilizando vários softwares e tal, você pode fazer muita coisa pelo Brave, tá? Vale muito a pena. O que é a impressão? O Brave. Legenda Adriana Zanotto